Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Baster.com. Não deixe de clicar no curtir aqui embaixo e ativar as notificações para receber as nossas novidades. Boa noite, Edmar. Muito obrigado por você estar aqui. Se quiser já falar suas primeiras palavras para o pessoal da Baster, fique à vontade. Oi, Mili. Boa noite. Oi, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu vou começar pelo terceiro tri, tá, Mili? A gente divulgou o nosso resultado. Foi um resultado muito bom para a gente. A gente entregou 168 mil carros. Foi a primeira vez que a gente trouxe a CS Frotas já como parte formal aqui da movida, com a CS que trouxe 25 mil carros. A gente mostrou um crescimento de 60 mil carros em um ano, o que é muito, muito diferente num cenário que a gente está vivendo. A receita líquida chegou a 1.6 bilhão de reais. Foi recorde para a gente. E bidar mais de 600 milhões. E entregamos um lucro que também foi recorde. O lucro foi perto de 260 milhões, foi 259 milhões, considerando dois meses da CS e não três, tá, porque a a consolidação só aconteceu para os meses de agosto e setembro. Então, foi muito bom, né, é, colocou a gente num patamar competitivo cada vez mais próximo dos nossos competidores. Então, é, é, muito crescimento, né, assim, o IBDA cresceu quase 200%, o lucro multiplicou por sete. Então, é, a gente não podia deixar de estar feliz. Enfim, estamos prontos, estamos prontos para, para continuar essa trajetória de crescimento e rentabilidade. É, com a integração da CS Frotas, e com o avanço do carro por assinatura, vocês ficaram com o case muito mais resiliente, né, encontrado a longo prazo com o backlog. Então, você pode explicar um pouco, isso é muito interessante para o acionista, né, quando a empresa fica mais sossegada, digamos assim, para o acionista, né, fica mais previsível, né. Então, essa mudança da empresa, se você puder explicar? Posso, Emílio, esse é um ponto importante da nossa estratégia. Quando a gente abriu o capital em 2017, a gente era 75% hack e 25% gestão de frota. Gestão de frota é, por natureza, um negócio mais resiliente e mais previsível, como você falou. Por quê? Porque são contratos de longo prazo, né. Lá atrás eram só empresas que eram os nossos clientes. anos. Quando a gente pula agora para o terceiro trimestre de 2021, né, o que era 75% 25% passou a ser meio a meio, tá. Então, o que que acontece? Isso traz para a companhia, como você falou, uma vez que eu tenho metade dos carros, debaixo de um prazo médio de dois anos de contrato, isso me dá segurança e, como você falou, sossegado, né, fica um pouco mais sossegado quando eu vou tomar as decisões em relação a crescimento. Por quê? Porque eu já tenho uma parte da receita que está contratada, que eu não preciso brigar todo dia, como é o caso do hack, tá. Então, esse ponto é importante, porque ele ajuda na decisão, de novo, de crescimento e como é que é o manobro. Ele tira um risco de curto prazo, né, que eu preciso administrar preço, por exemplo, agora é entrando em janeiro, é preciso mover carro de um lado pro outro, né. E para o crédito, né, quando você fala da dívida, esse é um perfil melhor que vai fazer com que, ao longo do tempo, isso tenha uma, isso traga uma redução no custo de dívida da companhia e, portanto, a gente pode ser mais competitivo. Se, por um lado, o preço do carro aumentou, né, isso fez com que a parte de aluguel ficasse mais cara, por outro lado, isso também empurra, né, o cliente para uma solução onde ele gasta menos dinheiro no primeiro momento, que somos nós, tá. O aumento da taxa de juros, na nossa avaliação, acaba mais ajudando a gente do que atrapalhando, porque uma parcela grande dos carros vendidos no Brasil requer financiamento e, de novo, precisa que o cliente tenha crédito. Então, tudo isso colocado lá nesse liquidificador, para a gente, tem mais coisa positiva do que negativa. Isso ajuda a gente a crescer mais forte nesse produto, que é um produto que está subpenetrado, é um produto que, quando você compara com a penetração que existe nos Estados Unidos de leasing, dá para imaginar esse produto crescendo muito forte por alguns anos. Como é que é a característica desse produto, Mili? E ele, isso se repete em todas as contas, independente dos juros, tá, do nível de taxa de juros. Tipicamente, contratos até dois anos, se você quer trocar seu carro até dois anos, né, incluindo imposto, incluindo seguro, incluindo manutenção, não tem muita dúvida, a gente é mais competitivo, tá. De dois a três anos é a fronteira. Então, depende do modelo, depende do nível de desconto que a gente tem. Então, sempre fica uma conta um pouquinho mais difícil. Tipicamente, se você é uma pessoa que leva o seu carro até cinco anos, aí eu digo para você, provavelmente, comprar o carro vai ser mais interessante. Então, só para colocar isso, porque da mesma maneira que a gente tem várias vantagens no serviço, né, se você quer carregar seu carro, né, como a gente diz no financeiro, até o final da vida dele, provavelmente, comprar vai ser a melhor alternativa. Mas, no curto prazo, também não tem dúvida que o mais eficiente é alugar. Além, é óbvio, do nível de serviço, né, que é mais conforto. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti